Bom dia, bom dia, bom dia, americano de Araque. Vamos começar mais um dia aqui no norte do mundo, meu filho, no nortão do Brasil, no portal da Amazônia. É, a previsão hoje é a mesma dos outros dias, né? Chuva. Só que não começou a chover ainda. E eu continuo aqui na minha motoca emprestada pelo meu amigo João. Estou aqui dentro do meu condomínio, no Cidade Jardim 1. Olha, parece que ela está respondendo até melhor hoje, deixar ela esquentar um pouquinho. Mas eu tenho certeza que essa moto está precisando limpar pelo menos um dos carburadores. São dois. Carburação dupla da Xedoca, hein? Será que dá boa? É, meu filho. Então, americano, vamos aproveitar que nós temos um longo caminho para percorrer, né? São 20 quilômetros até a universidade. Só que são os 20 quilômetros no trânsito malucóide de Belém do Pará, meu filho. Então não é brincadeira, não. Não sei como é que eu vou sair do condomínio ainda, porque eu não tenho registro dessa moto. Olha lá fora, olha lá. Ali a portaria. E lá fora... E lá fora é o trânsito brutal da cidade de Belém do Pará. Fala, gurizada! Vamos que vamos. Vamos sair nos autorizados aqui, eu acho. Vamos nos moradores. Vamos ver se ele vai sair, eu acho que sai. É entrar que é foda. Acesso liberado. Não esqueça de... Boa! Acesso liberado? Claro que o trânsito não diminui, tá do lado de lá. Então, vamos embora pra frente, meu filho. Perde, não. Ah, não botei o... GPS, não, doidão. Aí não sei pra onde que eu vou, né? Sem GPS. Deixa eu ver aqui pra onde que eu vou. Sem GPS eu vou pra onde? Pra lugar nenhum. Depois eu volto a falar com vocês. Vamos, belezão! Vamos meter no trânsito, papai. Eixa, dozeira que não freia. Ai, 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 gente. Aqui, ó. Tem que chegar e meter. Tem dessa, não. Buracinho pra todo lado. Vamos que vamos. Aí, ó. Olha, agonizada aí, agonizada. Vamos que vamos, papai. Tem que abrir espaço pra todo mundo. Deixa o americano passar. Fala, tiozão. Vocês estão no ar-condicionado. E, por exemplo, parece que não tá fazendo frio. Parece um negócio do outro mundo. Não tá fazendo frio. Não tá fazendo calor. Tá de boa o movimento aqui. Hoje não tem Insta 360 pra vocês, não. Porque dá muito trabalho pra editar as duas câmeras. É uma só. Se for fazer motovol direto, é uma só. Vamos passar aqui. Vamos pegar a lateral. E ali na frente tá emboladinho, hein? Mas vamos conversar um negócio aqui, americano. Porque o primeiro motovlog que eu soltei, que tava voltando da universidade, tem várias perguntas aí no canal. Pessoal perguntando com relação a essa transição, né? Do sul para o norte. Olha, olha, corredorzinho. Ih, hoje tá bonito o negócio. Tudo parado, pai. Abram alas para o americano. Passar, meu filho. Estamos de boa na lagoa. E aí o pessoal perguntando sobre essa transição aí de sul-norte, norte-sul, se era uma coisa difícil, se não era. E eu percebi alguns comentários assim, porra, de... Sei lá, cara. Não entendi direito os comentários, não. Pessoal. Não foram muitos, tá? Um ou dois, talvez. Um ou dois, talvez. Sei lá. Ah, o... Saiu do sul, foi pro norte. O povo falou assim, lugar muito feio, e não sei o quê. Falei, cara, vou falar bem a verdade, né, cara? Vocês têm noção... Vou falar bem, sinceramente. Vocês têm noção do que que é viver na região amazônica? Que eu também não tenho, não. Tô começando a entender um pouquinho dessa história toda agora. E vou falar, cara. É uma região inóspita, uma região extremamente rica, uma região quente, uma região com logística difícil, porque é uma região que é negligenciada, sim, tá? Negligenciada em termos de vários fatores. Deixar meu parou ligado ou desligado? Deixa ligado pra os caras me veem de longe. E... Eu admiro muito o povo, a galera que vive nessa região norte aqui, tá? Porque tem que lidar, primeiro, com a distância do resto do Brasil. Olha lá, mano. Com a distância do resto do Brasil, tá? Tem que lidar com um clima que... É um clima quente, é um clima chuvoso, né? Pra andar de moto, tem que saber que vai tomar chuva direto. Essa é a primeira prerrogativa da motórica. Aqui em Belém, principalmente. É um clima quente, chove bastante, né? E... Esse nível de comparação, claro, de melhor e pior, isso aí, sinceramente, não existe, cara. Isso aí é de uma... Bobagem, isso. Tão grande, tá? Porque todos os lugares têm as coisas boas e as coisas ruins, tá? E, óbvio, não tem como comparar Belém com Chapecó, que é uma cidade pequena. Belém é uma capital. E, como qualquer outra capital brasileira, pega Rio de Janeiro, pega São Paulo, pega o que quiser. As capitais do Nordeste, né? As próprias capitais do Sul, né? Porto Alegre, Grande Florianópolis, né? Região, Curitiba. Tem uma coisa boa, tem coisa ruim, cara. Tem lugar bonito, tem lugar feio. Não existe nada 100% agradável aos olhos. E, óbvio, né? Nós vamos mostrar muita coisa aqui, na medida do possível. Esses primeiros rolês estão sendo comutando o trabalho, né, cara? Nós temos que cortar rotas no meio da cidade, tá? Só uma distância relativamente longa, né? Com o trânsito relativamente difícil. De moto é mais tranquilo. Mas é isso, cara. Então não tem essa conversa de ah, lugar tal é pior que tal. Estamos aí pra entender a realidade das coisas. Estamos aí para entender a realidade de um Brasil multidiverso, de um Brasil continental, de um Brasil que existem vários Brasis dentro desse Brasil. Essa é a realidade. E aí, meu filho, se você quer fechar o olho com isso aí, vive dentro da bolha. Dentro da bolha é tudo lindo, né? Dentro da bolha tudo é perfeito. Vamos pra frente. E aí, olha aí o shopping Grão-Pará, papai. Ó, então é o seguinte. Só pra gente falar mais uma coisinha nesse motovlog aqui, que é sobre a perspectiva, cara. O que é a perspectiva? Porra, toda vez que você chega num lugar novo, a sua perspectiva de chegada é totalmente diferente daquilo que é percebido pelas pessoas que já estão nesse lugar. Óbvio, também é filosófico isso que eu vou falar, mas é extremamente relevante. Porque essa perspectiva, ela vai mudando ao longo do tempo, cara. Você vai simplesmente começando a encarar esse novo local, né? Sobre uma outra ótica. Porque você começa conhecer as coisas, você começa a conhecer as pessoas, você começa a conhecer os atalhos e principalmente os lugares e a forma como se locomover dentro dessa região. E o mágico da vida é exatamente isso, cara. Porque a perspectiva muda. Ela muda totalmente. Não sei se vou conseguir ser claro nesse ponto aqui, mas ela muda totalmente de uma forma que você passa literalmente a ver o lugar de outra maneira. É louco isso, né, cara? se você pensar sobre uma ótica assim de mudança, né, cara? É muito louco isso aí. E você tem que ser muito sagaz para aproveitar esse momento porque aquela empolgação inicial ela vai deixar de existir um dia e as coisas começam a sedimentar mais. Eu me lembro quando eu cheguei em Chapecó mesmo, né? Usando o exemplo, na cidade eu fiquei quase 12 anos que foi em Chapecó, Santo Catarino. Na verdade, 10 anos. Foram 10 anos exatos, né? Eu cheguei lá em 2014 e eu mudei em 2024. Então, por exatos 10 anos e eu me lembro muito bem, cara, de como que a percepção do lugar e das pessoas foi mudando ao longo do tempo nos primeiros meses, tá? Até nos primeiros anos, vamos dizer assim. E a mesma coisa acontece novamente. Você chega com uma outra ótima, uma outra perspectiva e você começa a conhecer o lugar, a interagir com as pessoas e você começa a vir esse lugar de uma outra forma, né? E isso é muito legal. Tem acontecido, obviamente, está acontecendo, nem tem acontecido, está acontecendo com Belém, Belém e Pará. Saca? Essa é a grande realidade. Bora pra frente, papai. Tchau.